A gente nunca começa o viés nas pontas, a gente começa sempre no meio do nosso trabalho e da seguinte forma, vocês vão pegar, vão medir o trabalho de vocês e vão acrescentar uns 30 centímetros de segurança, melhor sobrar do que faltar. Então, vocês pegam o tecido de vocês de 5 centímetros, conforme a medida do trabalho de vocês, certo? O tecido tá assim, vocês vão fazer o triângulo dobrando pra vocês e vocês vão fazer isso daqui e vão passar o ferro em todo o viés. Na hora que vocês vierem pra máquina, vocês vão abrir esse triângulo, vão colocar bem aqui na beiradinha e vão costurar. E vocês vão costurar mais ou menos uns 10 centímetros. retrocede um pouquinho e tira da máquina. Vocês vão fazer isso daqui, certo? Agora vocês vão dobrar. Vocês vão assistir a aula simultânea. Vocês vão agora com ele dobrado, seguir costurando. Deixa eu só dobrar aqui. Deixa a ponta sem costurar. A ponta tá solta aqui, ó. Tá? Tá, tá, tá. Tá? Tá? Vocês vão seguir costurando aqui, ó. Parou. Viés é sempre assim, ó. Dobra pra direita e dobra pra frente. Dobra pra direita e dobra pra frente. Aonde não tem máquina, a gente não dobra. Tenho máquina aqui? Não. Não tenho nada aqui. Eu tenho máquina do lado direito e tenho máquina pra frente. Então, é fácil de lembrar. Vocês vão dobrar aqui. Fazendo esse triângulo aqui. Vão vincar com a unha ou com o vincador. E vão costurar até o vinco. Vão costurar até o vinco. Costura até o vinco. Parou. Levanta o calcador. Gira o trabalho. Não. Aqui. E vão costurar na diagonal exatamente em cima do vinco, ó. Retrocede pra não soltar. Vem de novo. E passa um pouquinho, ó. Ele tá solto o trabalho. Estão vendo? Então, agora... Vocês vão girar o trabalho de vocês com cuidado pra não puxar muito fio. E aquela mesma vincada que vocês deram pra cá, ó. Lembra que eu falei vincada pra direita e vincada pra frente. Agora, vocês vão dobrar pra frente de vocês, ó. Legal. E agora, vocês vão começar exatamente no vinco com um pé de máquina. Sim. E aí, vocês vão dar sequência. O canto mitrado perfeito, ó. Agora, que eu vou costurar mais um pouquinho pra Elza poder mostrar no vídeo. E aí, aqui, ó, meninas. Quando vocês virarem, está perfeito. Perfeito? Perfeito, perfeito. Dobra primeiro o de baixo e depois dobra o de cima. E vocês vão ter o cantinho mitradinho aqui. E agora, por que eu pedi pra vocês fazerem isso daqui, ó. Que daí vem por dentro aí. Exatamente. O trabalho de vocês estão aqui. Vocês vão dar volta por tudo, por tudo, por tudo. Vão costurar tudo o trabalho. Presta a tesourinha amarela, meu amor. Aí, ele fica enviazadinho. Aí, vocês cortam aqui. E vocês vão encaixar aqui, ó. Dentro, ó. Ó, tá bem bonitinho. Aí, vocês vão pegar. E o trabalho de vocês vai ficar... Perfeito. Perfeito, sim. Parabéns, amiga. Muito obrigado. E aí, assim, ó. Jamais rebatam o viés. Pelo amor de Deus. Virem aqui, amadas. E na hora da novelinha, do filmezinho, do Netflix. Faz aquela pipoca, aquele vinho. E pontinha invisível. Vai sair um ponto visível. Mas vai, pode. E aí, se for anouble me. Pelo amor de Deus. E aí, se for anoteiva. Pelo amor de Deus. Obrigado.